Três jovens foram detidos pela polícia, depois de alegadamente terem arrombado um estabelecimento próximo de sua casa e apoderaram-se de vários bens no bairro Patrícia Lumumba. Com recurso a instrumentos contundentes, os indivíduos arrombaram um estabelecimento comercial e furtaram vários bens, bens estes que foram recuperados graças a um trabalho de inteligência policial, depois da vítima ter vindo denunciar o caso no posto policial de Patrícia Lumumba. O proprietário diz ter sido informado via telefone por pessoas de bens que viram um movimento estranho no seu local de trabalho. Teria sido a discussão em torno da distribuição das bebidas que levou à detenção dos indiciados. Eu fui ligado pelos vizinhos daqui a hora que durei para aproximar-se do seu estabelecimento, porque estamos a ver um movimento estranho, tem algumas garafas de refresco aqui no chão e tal, acho que foi vandalizado. Então eu saí de casa, aproximei-me, quando cheguei não encontrei nenhum cadeado aqui nas fechaduras e tal, então tentamos abrir, percebemos que já foi vandalizado mesmo. Quando eram duas horas, ele teria encerrado as portas do estabelecimento, mas nisto, um dos assaltantes que fingiu ser cliente, teria permanecido aqui dentro, tendo se escondido então aqui nesta cozinha. Esta aqui é a cozinha do estabelecimento, que é uma barraca e por detrás de chaminé. Dois dos três indiciados, já nas mãos das autoridades policiais, negam seu envolvimento no crime. A polícia foi deter o inocente? Afirmativo. O que motivou a polícia para deter o inocente? Eles chegaram em casa, dois agentes da polícia, chegaram em casa, entraram nos quartos, procuraram os tais bens. Por que foram justamente a tua casa? Não sei dizer. O seu irmão, igualmente, diz-se inocente pelo que sua detenção nem devia ter acontecido e confirma que estranhamente o seu irmão participou no crime. Mas vocês desconfiavam que o seu irmão tivesse participado nisto? Sim, depois de vermos o movimento, quando entra a polícia em casa, é quando nós também ficamos espantados. Afinal de contas, o que está a passar aqui em casa? O irmão assume a sua participação, mas diz que, fê-lo a convite de um amigo. É um outro amigo que fui, era um bairro, me chamou para o carregado. Mas você também participou? Sim. Estão entre os bens furtados, aparelhagem do som, geleira, tradeira, para além de diversas bebidas. Neste momento, diligências decorem com o objetivo de neutralizar o quarto elemento, hora foragido. Música Música Música